E aí galera, firmeza, aqui é o Mario Bigode trazendo mais um vídeo sobre notícias incríveis sobre o próximo PVZ Vamos tratar de rumores, 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 não é uma notícia oficial Como eu falei no último vídeo da tal possível nova habilidade do Super Miolo Se você perdeu, não esqueça de acessar o vídeo que está aí no canal Este rumor também veio da China Só para explicar porque é um rumor, tem que explicar explicadinho Porque sempre que eu faço essas notícias tem gente comentando, achando que é verdade Por incrível que pareça, eu estou falando no vídeo que não é nada confirmado Não é nada oficial, mas tem gente que acredita e vai levando Relaxa, calma gente Todas as empresas que desenvolvem jogos, elas tem um setor de teste, certo? Ou seja, você vai lá, o diretor do jogo organiza as equipes que estão trabalhando no jogo Tem o pessoal que faz a arte, tem o pessoal que faz a programação e várias coisas Engenharia de software, etc Tem vários cargos ali numa produção de jogo E possivelmente no PVZ, o Garden of Air, tem bastante gente trabalhando É um jogo que tem um certo investimento Se eu olhar o PVZ GW2 1.1 também Uma quantidade imensa de coisas que tem no jogo É um jogo que tem um valor de produção, como a gente diz aí Ele é alto o valor de produção desse jogo Não é um jogo com baixo orçamento É um orçamento alto, tem vários funcionários para pagar E uma das etapas, um dos processos de criação do jogo É o teste de qualidade E esse setor que testa os jogos é chamado de QA Em inglês, Quality Assurance Ou seja, teste de qualidade, né? Ele faz a garantia de qualidade daquele produto Aí, tipo assim, eu sou contratado para ser um QA do tal jogo Então, o jogo vai vir para mim em versão super alpha Só algum elemento, às vezes, para eu testar Uma habilidade para eu testar, alguma coisa E aí, tem lá algum parâmetro Que é me mandado fazer uma análise Ver se está funcionando tudo certinho Eu vou lá, testo e reporto Isso aqui está funcionando, isso aqui não Volta para a equipe de desenvolvimento Eles consertam, etc É uma prevenção de bugs Não dá para o cara que está programando E criando arte, por exemplo Ficar fazendo esses testes Ok? Tem coisas que eles detectam ali Enquanto estão criando, programando Mas muitas coisas não Então, o QA é esse cara Esse cara não É uma equipe de QA que faz essa parada E pelo que deu para entender A EA, a PopCap Pegou uma empresa da China Alguma coisa assim Ou lá, tem parte do estúdio deles que está na China E mandou para uma empresa lá da China Possivelmente especializada em QA Para testar o PVZ Garden Warfare 3 O próximo jogo que eles estão desenvolvendo E é daí que está vindo esse vazamento Está saindo em fóruns chineses Então, se tudo for verdade Se for isso mesmo Possivelmente essa é a história Que o QA é lá da China Então, ele está testando E está vazando Ilegalmente Possivelmente ele assinou um contrato Que não poderia fazer isso Se alguém pegar Souber quem está fazendo isso lá Ele vai ser demitido E possivelmente pode sofrer um processo Ok? Só que nós da comunidade A gente não tem muito a ver com isso A gente não tem nada a ver com isso Se tivesse algum problema muito grave A EA A PopCap já tinha derrubado essa imagem De onde ela está sendo mais divulgada E tal Então, já que vazou Eles deixam vazado E não foram lá E mandaram tirar do ar Por exemplo Porque nós da comunidade Não assinamos esse tal contrato De confidencialidade Que é mais conhecido como NDA O Non Disclosure Agreement Acho que é assim que fala Um acordo de não divulgação Tendo explicado isso Para vocês entenderem Que é um rumor E como que foi construído Da onde que vem o rumor Vamos lá No que rolou Nesse fórum chinês Que vazou essas informações Neste vídeo Vamos falar de um personagem específico Que ele falou De um funcionamento dele E que mexe com Um personagem atual Do Guardian of Red 2 Primeiro ele cita Que o tronco O nosso tronco flamejante Que a gente tem Tão difícil de desenvolver De bloquear Precisa de muitas estrelas Arco-íris Ele foi modificado Foi modificado Para funcionar Como uma habilidade Sim senhor Imagina o tronco Sendo uma habilidade O tronco é uma habilidade Meio bizarro Vou explicar para vocês Calma aí Ele cita que é uma habilidade De um personagem Que tem a aparência De uma acorn Acorn Eu fui traduzir Buscar a informação Do que seria Seria a tradução De bolota Mas parece uma nozinha Que aparece em desenho Depois de uma pesquisadinha Rápida Eu percebi Que os americanos Ou em língua inglesa Eles chamam Esse tal de acorn De nut Uma noz E aí eu pesquisei Para ver se Existe alguma coisa De acorn Dentro do universo PVZ Nos PVZs ocidentais Não existe Mas ele existe No PVZ Da China Eu amo China Sim o PVZ2 Da China Tem algumas Algumas plantas Alguns personagens Ali que são exclusivos De lá E o acorn Faz parte Eu não lembro Corretamente O nome dele Dentro do jogo Mesmo porque é chinês Mas eu acho Que eu estava Pesquisando Traduzir É uma coisa De torneicorne Tipo Tornado Acorn O bolota Tornado Alguma coisa assim Tanto é Que vocês podem ver No vídeo Que eu vou mostrar Para vocês Ele tem o poder De uma coisa giratória Que sai da cabeça dele E o poder Do adubo Que faz um super poder Ele soca um furacão Em cima dos zumbis Então por isso Que esse negócio De tornado Entendeu Tornado Furacão Eu não sei diferenciar Muito bem O que cada um Tem de diferente Ele falou que é Muito semelhante A um acorn Ou seja Essa imagem Que vocês estão vendo Só que ele tem Plantas nos pés Tem umas folhas Nos pés Alguma coisa assim E aí beleza Depois a discussão volta E alguém pede Algum modelo Tris Alguma coisa assim E o cara PUM Olha essa imagem Para vocês Seria este cara Um novo personagem Uma nova classe Talvez Chegando No Garden No Garden of War 3 E aí vamos As explicações Ele explicou Mais ou menos O funcionamento Deste Do Deste acorn Não sabemos Como vai chamar Dentro do jogo E principalmente Em português Eu não faço Não tenho ideia De como eles traduziriam Primeiramente Vamos dar uma Olhada na imagem De perto Os detalhes Que eu estou Percebendo aqui Vocês podem ver Que ele tem Algum tipo de Canhão em cima Alguma coisa Que deve sair Algum tiro Porque O rosto dele Não é como O da maioria Das plantas Do GW1 Que atiram Pela boca Aí no GW2 Você tem Os três personagens Novos Que não fazem Esse tiro Saindo da boca São armas Que atiram O milho Tem as armas Neles na mão O citrinador Também E a rosa Tem a varinha Diferenciar um pouco Então Ele está Ele está seguindo Meio na linha Do GW2 Com um equipamento Que atira E vocês podem ver Que ele está Ele é um Acorn Como a gente viu Na imagem Do que é um Acorn E eu vi Em alguns comentários De uns gringos Tirando o sarro Que o rosto O rosto Desse personagem Está bem Preguiçoso Porque parece Que é apenas O rosto da rosa Meio que Com formato masculino Não com aquele Olho feminino E colocado ali Parece o rostinho Da rosa Eles comentaram Que está meio Preguiçoso isso Só que Olha só A gente olha Aquelas folhinhas Ali Eu achei Muito simples E vocês Podem ver Que cara Se você jogar O Garden of War 1 Garden of War 2 Essas partes Assim O jogo É bem detalhado Os modelos 3D Do Garden of War São legais São bem detalhados Eu achei Muito pobre Isso daqui Que está aparecendo Aí a gente Pode já Ter uma desconfiança Se é real Ou não Só Por causa disso Porque a imagem Parece que é uma imagem Tirada de foto Uma fotografia Tirada da tela E não está tão detalhada Mas pode ser Uma renderização Um pouco mais leve Que o cara está fazendo Para testar Pode ser Que seja um protótipo Que não esteja pronto ainda Mas o cara está testando Aquele protótipo E a equipe Do design 3D Da modelagem 3D Está fazendo As finalizações Das paradas E o cara recebeu Um teste Para garantir Que vai rodar Sem travar Não é muito pesado Pode ser isso E aí ele comentou Que esse cara Seria um zumbinho Das plantas Seria o espelho Do zumbinho Só que do lado Das plantas Aí você fala Como? Só porque ele é Pequenininho E tal Não só por causa disso Ele chamaria Um robozê E o robozê Seria o tronco A habilidade do tronco Estaria neste personagem Segundo o cara que vazou Aí você fala Mas como? Ele vai entrar no tronco? Não sei o que Aí a gente volta No conceito do Icorn Icorn É um É como se fosse Uma semente Alguma coisa assim Que germina Uma árvore Então possivelmente Pode ser que ele se enfina A terra E o tronco apareça Ele se transforme Em um tronco Ele germine O tronco O que seria Uma ideia Bem legal Vamos ser sinceros Uma ideia bem legal Para espelhar Pensa no raciocínio Que os caras tiveram Vamos procurar uma planta Vamos procurar um negócio Que já Talvez já tenha No universo Do pvz Eu achei Interessantíssimo A ideia Se vai funcionar Não sei Se vai ser legal Se vai ser equilibrado Isso aí é outra discussão Ainda Trazendo um pouco De discussão De equilíbrio Vamos lá O tiro dele Seria uma shotgun Uma coisa mais voltada Para shotgun Diferente Do zumbinho Que ele tem Umas pistolas De média distância De longa distância Fica difícil Atirar com o zumbinho De perto De perto Ele tem uma eficiência Legal Mas ali na média distância Ele se sai bem E sempre se movimentando Etc Etc Esse cara aqui Eu não sei se ele vai ter Pulo duplo Porque o zumbinho Tem pulo duplo Por causa do jetpack dele Esse é um conceito Ele tem o melhor Equilíbrio De pulo De todos os personagens Do jogo Então esse cara Seria mais voltado Para shotgun Então ele seria Uma mistura de zumbinho Com cientista No lado Das plantas Só que aí A gente tem um porém Ele tem 75 de vida Apenas assim como o zumbinho E um personagem Que normalmente Usa uma shotgun Ele tem que chegar Perto do personagem Para dar um dano efetivo Os cientistas Tem que colar Só que os cientistas Tem 100 de vida Ele pode se curar Então Acaba compensando Você se arriscar Chegar perto De certos personagens Com o cientista E nesse caso Eu não sei Ele não vai ter cura Provavelmente E vai ter que chegar perto Ele vai ter pouca vida Dois soquinhos De um super miolos Vai destruí-lo Complicado né Então eu não sei Se o equilíbrio Vai ser Por esse lado aí Mas está certo Que no pvz Um dos grandes segredos Para você jogar bem É você saber Qual personagem Você tem que atacar E na hora Que você tem que atacar né Então seria uma espingarda Alguma coisa de shotgun Alguma coisa desse tipo E aí as habilidades Ele falou das três habilidades Uma delas seria O tronco Ele não falou Se é o tronco flamejante Que tipo de tronco Se tem variação de tronco E as duas outras habilidades É uma Jogaria uma bomba remota Eu não sei se Ela explode Depois de um tempo Ou se ela Você aciona novamente E a bomba explode Ou algum outro tipo De mecânica Mas ele falou Uma bomba remota E a outra habilidade Seria um sprint Eu acho que seria um dash Alguma coisa para você Poder até escapar Mas talvez nem dar dano No adversário Uma coisa mais para você Escapar Tipo o super miolos Que o chute heróico Dele hoje em dia Praticamente não causa Dano nenhum Acho que é 12 de dano Apenas Mas você dá um knockback Você né Capota a planta Que você atinge com o chute E você pode utilizar Para fugir também né Então eu não sei Tem que ver quantos dash Ele vai ter Se ele vai ter dois dashs Ou se esse dash É uma coisa tipo Do cientista Para chegar perto E você causar O dano Que você precisa causar Olha aí Mais uma função Parecida com o cientista Que faz sentido Pela shotgun Essas são as informações Que a gente tem Eu quero saber O que que vocês acham Do icorne Que eu traduzi Como bolota Não sei como é Que vai ser o nome Vai ser bolota Vai ser muito engraçado Mas Meio Meio nada a ver Bolota Eu quero que vocês comentem Com a hashtag Olha só Coloquem a hashtag PVZGW3 Quem marcar o comentário Com o PVZGW3 No comecinho Eu vou pegar E vou garantir Para vocês Que eu vou ler E dar um comentariozinho Pelo menos Beleza? Mas tem que ser Sobre esse assunto PVZGW3 Não vai Ah vou fazer um assunto Nada a ver aqui Marca Hashtag PVZGW3 E aí embaixo Faz o seu comentário Sobre esse vídeo Ou sobre Outro vídeo Que tem a ver Com o PVZGW3 Beleza? Não se esqueçam galera Me sigam nas redes sociais Está aparecendo aqui embaixo Beleza? Cada uma delas As três principais Talvez E também na Xbox Live E no Mixer Que é o canal de lives Beleza? Então é isso Muito obrigado a você Que assistiu este vídeo Até aqui Até o finalzinho Eu vou ficando por aqui Um grande abraço do bigode E até o próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri